Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um tapete chamado trança francesa. Eu tirei modelo do canal da Marcia Petworth, ela fez uma capa de máquina, só que eu vou fazer um tapetinho. Daí eu peguei três faixas de 91 por 20 de largura, 91 de comprimento por 20 de largura. Daí eu marquei bem o meio, dobrei assim. Isso aqui eu vou dar um cru, daquele fino. Eu marquei o meio, risquei com a caneta, que é bom marcar o meio para a trança ficar reta depois. E daqui eu peguei um quadradinho de 8 por 8, agora eu vou dobrar no meio e vou cortar aqui, bem no meio, para começar. Aqui esse quadradinho pode ser qualquer tamanho. Eu venho aqui e ponho a pontinha dele bem no risco ali da caneta. E agora eu vou começar por as faixas aqui. Ó, daí aqui eu sempre pego perto do risco da caneta ali ó, para dar certinho depois. E se a gente não fizer isso, ele vai, a trança vai indo mais para um lado, já sempre fica um pouquinho mais para o outro lado. Tem que cuidar. Aqui ó, tem que ser compridinho, porque senão quando virar fica curto. Esse outro lado daí eu começo a costurar de baixo para cima. Um de cima para baixo, um de baixo para cima. Deixar um pouquinho mais comprido ali. De cima eu já posso cortar. Tá. E quando vira ali, vai na linha ali de novo. Olha, a largura dessa faixa aqui é cinco centímetros, mas dá para fazer outros tamanhos, esse aqui não importa. Então, vamos lá. 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 Olha, aqui eu faço só um pedacinho menor agora, porque já foi até ali. E aí, eu faço um pedacinho menor, porque já foi 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 um pedacinho menor. E aí, eu faço um pedacinho menor, porque já foi um pedacinho menor. um pedacinho que sobra aqui eu vou usar no próximo tapete que eu fazer, vai uns pedacinhos bem pequenininhos, já fiz as três faixas que eu vou usar aqui, daí esse tecido aqui ele é tipo um brim, ele tem 93 de comprimento por 58 de largura, eu marquei bem o meio dele aqui ó, com a caneta e aqui também, aqui não sei se precisa mas marquei, daí aqui ó fiz o risquinho com a caneta também bem no meio, que daí eu vou encostar ali ó, bem no meio, por um alfinete aqui do outro lado aqui a mesma coisa, o risco da caneta e ali, e daí eu costuro já a partir desse do meio aí vou pôr mais um alfinete aqui e agora ó, essa faixa aqui, eu coloco desse lado, aqui é o começo ó né, e aqui é o começo desse, daí eu faço os contrários assim ó, um lado fica o começo lá, outro lado fica aqui daí, esse aqui também ó, começo fica aqui, então agora, eu vou virar isso aqui em cima desse, desse aqui eu vou passar uma costura aqui eu costurei aqui no meio, passei bem com o ferro para deixar bem abaixadinho aqui agora vem com essa outra faixa aqui agora vou passar a costura aqui passar bem e daí a gente coloca uns alfinetes aqui que eu vou passar uma costura em toda a porta vou virar para passar a porta porque a costura que é melhor não, não me arrependi vou fazer assim eu vou fazer um acabamento com essa cor aqui ó ele tem cinco centímetros de largura, é precolina isso aqui, e aqui tem dois dedos a mais para cada lado. Agora virar do avesso, depois direito com o avesso. Agora eu dobro aqui bem no meio, e mais uma vez, aqui eu fiz bem fininho para não cobrir o trabalhado da trança. Então, vamos lá. Bora fazer uma costura do lado dessa primeira aqui. Agora eu vou colocar esses propôs aqui, deixando dois dedos mais ou menos para cada lado, e aqui tem que dar um grande processo. Agora eu dobro essa partezinha aqui, né, e puxo para dentro aqui. Acerto ali, bem no meio aqui também. Vou fazer desse lado aqui também. E aí 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 Tchau.